O cara da torna tá muito mirada, velho. Tinha um pás de guerreiro também a PX. Tem uma avançada principal. Peguei a Aila. Avançando principal? Tem um Shaiko que destruiu o drone do azul. Vou danar o azul. No pilar, no pilar, pegou o drone e pilar. Vou passar com a PX aqui, mano. Tem um Smoke na esquerda. Fica com o sapão mesmo. Ah tá, você. Saiu um de vocês com o sapão do cinza. Tem dois comigo aqui, tem um Shaiko. Um pilar e o outro... Tem um Freddy, tem um Freddy, tem um Freddy. 20 segundos, velho. Vou pegar a bomba que eu posso rodar pra mim. Pega o Dock. Peguei mais um. Ai, na liga, na liga do azul, o Smoke. Só fazer o plant. tá, tá indo para o direito Eilen. Pra direita. Está...